A palavra de Deus juntos, queria voltar a ler o que a gente começou a estudar hoje pela manhã, Mateus 27, não é? A partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim, Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e manietando, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. E então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungido as trinta moedas de prata aos anciãos, dizendo, Pequei, traindo o sangue inocente. E responderam eles, que nos importa, seja isto contigo, lá contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, pois tomaram as moedas de prata e disseram, Não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, Para servir de cemitério para os estrangeiros. Por isso, tem sido chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. E cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as trinta moedas de prata, preço do que foi avaliado, A quem certos filhos de Israel avaliaram, E deram-nas pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Nós começamos a estudar esse texto pela manhã, Olhando para a vida de Judas, um dos doze que traiu Jesus. E começamos com uma visão, né? Que atos inconsequentes, às vezes, são praticados. E Judas cometeu uma série de atos inconsequentes. O último deles foi se suicidar. Ele traiu Jesus, ele roubou a bolsa. A gente vai ver vários desses atos inconsequentes. E esses atos inconsequentes culminaram com ele se matando. E que aprendemos que há algumas lições Que a história da vida de Judas pode nos ajudar A lidar com essa luta, às vezes, interior De fazer coisas que não são tão boas. Que a gente vai chamando de atos inconsequentes. A gente começou estudando E a primeira lição que a gente aprendeu hoje pela manhã É que, normalmente, os atos inconsequentes Vêm de uma semeadura na nossa mente Que a Bíblia chama de semeadura do diabo Ninguém está isento dessa semeadura do diabo O próprio apóstolo Pedro foi repreendido por Jesus Quando Jesus disse Arreda-te de mim, Satanás Porque você não está pensando Como Deus pensa, o reino pensa Mas como os homens pensam E, então, se Judas Teve uma semeadura do diabo na sua mente E se Pedro também teve Será que eu e você não temos semeadura Do inimigo na nossa mente Ideias que não são tão boas Agora, o grande problema não é ter as ideias Porque todos nós podemos ter ideias que não são boas É o que a gente faz com essas ideias E, então, nós começamos aprendendo um pouquinho sobre isso Nessa noite eu queria continuar esse estudo E aprender a segunda lição Que eu aprendo aqui com Judas Sobre os atos inconsequentes E a segunda lição é que Os atos inconsequentes Que surgem em nossa mente Tomam forma Quando nós temos a falsa ideia De que sempre poderemos fugir Das consequências dos nossos atos Então, passa um pensamento pela cabeça Semeadura do diabo Agora, o que você faz com ele é problema teu E, aí, a gente imagina Que a gente é inteligente demais É capaz demais De controlar as circunstâncias Se a gente fizer uma coisa errada E a gente, então, vai seguindo essa rota Quando nós imaginamos Que nós podemos controlar as circunstâncias E a gente pode fugir das consequências A gente corre um grande perigo De fazer besteira na nossa vida E foi justamente o que aconteceu com Judas A Bíblia vai nos dizer Que durante muito tempo Ele era hipócrita No meio do povo que estava lá Dos discípulos que estavam lá E ele agia com deslealdade No meio do colegiado dos discípulos Olha só o que ele fazia Lá em João 12 Versículos 4 e 6 A Bíblia diz assim Mas Judas Iscariotes O discípulo que ia trair Jesus Disse Esse perfume vale mais de 300 moedas de prata Porque não foi vendido E o dinheiro dado aos pobres Judas disse isso Não porque tivesse pena dos pobres Mas porque era ladrão Ele tomava conta da bolsa de dinheiro E costumava tirar o que punham nela Judas era o tesoureiro do colegiado de discípulos E ele começou a tirar do dinheiro que entrava Para cobrir os custos da missão dos 12 discípulos Do fundo comum E ele começou a tirar dinheiro para ele próprio Sem que as pessoas do colegiado Tivessem percebido E esse fato gerou aquela ideia falsa De sempre poder de modo indefinido Controlar e evitar as consequências Da sua falta de caráter Por isso a Bíblia nos ensina Que o temor do Senhor É o princípio da sabedoria Porque quando a gente perde o temor De Deus Ou o temor das consequências da nossa vida A gente começa a fazer bobagem Quando nós perdemos esse senso De que um dia a gente vai prestar conta Dos nossos atos Ou até que Deus Na sua sabedoria Por amor a nós Vai revelar Publicamente os nossos pecados Por que Deus faz isso? Porque ele é pai Porque ele é pai E se ele não revela Publicamente os nossos pecados Não há correção E não há conserto Hoje de manhã eu contei uma história Minha de baixar o pneu de alguém E meu pai Vai lá E me põe de frente Com aquela família Para ter que enfrentar As consequências Com seis ou sete anos de idade Mas eu dou graças a Deus Porque eu aprendi ali Que aquilo que parece Que ninguém viu Que ninguém vai cobrar de mim Chega rápido na gente E eu pude aprender isso Para a minha vida Mas quando a gente perde esse senso A gente acha que consegue Controlar todas as coisas E Deus quer trabalhar dentro de nós Esse senso Para que a gente possa viver Debaixo da graça de Jesus Que nós possamos ter os valores da vida E se a gente não tem esse senso A gente se afasta de Deus Porque a gente acha Que não precisa prestar conta de nada a ninguém E a gente se esquece Que um dia A gente vai ter que prestar contas Mesmo daquilo que ninguém viu Ao Deus Todo-Poderoso No seu juízo eterno E é por isso que o profeta Adverte a gente Lá em Amós 4.12 Por isso O povo de Israel Eu os castigarei E já que vou castigá-los Preparem-se Para se encontrar Com o Senhor Seu Deus Eu o Senhor Falei Consequências Sempre vão seguir As nossas atitudes Tanto aqui Quanto na eternidade Mesmo quando A gente acha Que consegue Controlar as consequências Eu tinha Tenho na verdade Um amigo Que foi missionário Durante muitos anos Em Angola Ele era diretor De um seminário Lá em Angola Estudamos juntos No seminário Ele foi enviado Para lá Como missionário E trabalhava Na instrução acadêmica E eles recebiam Ofertas Algumas ofertas Vinham Em dinheiro Em papel Não é? Como havia Muita dificuldade Dentro daquele país Para transmissão De recursos Via banco Então algumas organizações Mandavam portadores Com recursos Levar o dinheiro lá E ele começou A perceber Que lá na casa dele Onde ele guardava Esses recursos Começou A sumir Dinheiro Eram dólares Que estavam guardados lá E ele tinha Que prestar contas Para aquelas pessoas Que tinham enviado Dinheiro Ele fazia todas as contas E faltava o dinheiro Não é possível Tinha esse dinheiro aqui O que está acontecendo? Como é que está acontecendo isso? E aí um dia Ele e a mulher dele Começaram a orar Falou Senhor 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 Tem que revelar O que está acontecendo Não é possível Nós vamos ter que prestar Conta desse dinheiro Nós não temos esse dinheiro A gente não ganha para isso Como é que vai ser? Senhor Tenha misericórdia E aí eles fizeram uma oração Uma oração de fé Toma cuidado com essas orações de fé Porque elas funcionam Ele falou Senhor Se tem alguém aqui Nessa organização Que está pegando Esse dinheiro aqui Escondido Faz Queimar Esse dinheiro Na mão Dessa Dessa pessoa E todo dia Ele e a mulher Se reuniam Oravam E clamavam a Deus Todo dia Isso era uma oração particular Não era feita em público Eles não falaram Dessa falta de dinheiro Para ninguém Mesmo porque A primeira pessoa Suspeita Seria eles mesmos Porque eles É que controlavam Tudo aquilo Imagina a situação Como é que vai ser? E um belo dia Chega um dos líderes Daquela organização Um homem Tido como Homem de Deus Que trabalhava Na organização Lá de Angola Natural daquele país Vem chorando Com o dinheiro Na mão Que ele tinha roubado E diz assim Eu vim aqui Entregar Porque esse dinheiro Queima na minha mão Todo dia Vocês lembram da oração? Sabe queridos Não existe Ato inconsequente Todo ato Tem consequências E não existe Como eu controlar A mentira Porque Deus Conhece a verdade E se for preciso Ele revela Essa verdade Eu me lembro de uma vez Que estava pregando Na igreja E falando aos jovens E eu disse assim Olha moçada O negócio é o seguinte Eu vou usar aqui Umas palavras fortes Como eu falei Lá para a meninada Eu disse assim Tem aí um boato Pela vida Que crente Também pode transar Antes do casamento Eu quero dizer assim Toma cuidado Porque se você é filho de Deus Nem a camisinha Funciona para você Por quê? Porque Deus Revela O nosso pecado Passaram-se alguns meses Vai lá um casal Na minha casa E ele diz assim Moça Menina e a menina Ele falou assim Pastor O senhor lembra Daquele sermão Que o senhor pregou Para nós? Eu falei Lembro Pois é Aconteceu com a gente Está grávida E o pior Que eu usei camisinha Eu falei Sabe por quê? Porque Deus É aquele Que julga As questões Da nossa vida Se você teme a Deus E você está achando Que você pode cometer Atos Sem consequência É uma grande ilusão Porque Deus Vai publicar No jornal Literalmente Porque você é filho dele E Deus Repreende Aqueles Que ele Ama Ele não faz isso Porque ele não ame você Ele faz isso Para que você tenha Conserto Meu amigo Para que você possa entender Que a sua vida Tem que ser santa Transformada Ele é poderoso E toma cuidado Você pode imaginar Que ninguém vai saber Mas Deus tem seus meios De revelar E esses meios De revelar São tremendos Porque ele quer Inspirar no nosso coração O temor do senhor Porque o temor do senhor É O princípio Da sabedoria Vou contar Vou contar mais uma história Um casal Da igreja Esse casal De um homem Muito rico Dono de uma Frota Imensa De uma transportadora Que fazia o trabalho No norte do país Norte e nordeste Do país Uma grande região Do Brasil inteiro E Nesses Nesses empresários Normalmente O seguro Da carga É muito caro Então o que eles fazem Eles fazem um cálculo De risco E dizem assim Isso aqui X por cento Da carga Geralmente eu tenho De perda Então eles colocam Uma média Um pouco mais acima E jogam No seguro Isso aqui E chamam De auto seguro Uma parte Especialmente Quando ela quer fazer Levantamento de capital Então ela faz isso E aquilo Esse homem fez A vida inteira Mas chegou um determinado Momento da vida dele Que tudo que ele colocava No auto seguro Era justamente A carreta que caía Na balsa Afundava Quebrava Fazia tudo Que você pode imaginar Perdia a carga toda Não era só O veículo Mas a carga toda Ele tinha que pagar A carga E aquilo começou A gerar um buraco Na empresa Uma angústia tão grande E um dia Chega A esposa dele Com ele Na minha sala E ele diz E diz assim Pastor Nós viemos aqui Orar E eu queria pedir Oração Pela empresa Do meu marido Porque Tudo Está dando errado Pastor Essas coisas Não vão funcionando E ele lá Do meu lado É isso mesmo Pastor Ore por nós A situação está assim E aí a esposa dele Falou assim Pastor Eu estou pedindo Para Deus revelar Tem algum pecado Porque não é possível Só a carga Que está No alto Segura Que afunda Que se perde Eu falei Tá bom Vamos orar E aí oramos Senhor Revela Mostra Derrama a tua graça Está aqui Os teus céus Gente boa Passam-se algumas semanas Tem mais um acidente Mais outro acidente A empresa quase Está quebrando E aquele homem Chega agora Na minha sala No meu gabinete Junto com a sua esposa De mão dada com ela Tremendo E chorando E diz assim Pastor Eu vim aqui Conversar com o senhor Porque a coisa Está muito feia Na minha empresa A coisa está horrível Está acontecendo isso Aquilo Isso eu lembro Que nós oramos Depois daquele dia Piorou mais ainda E aí ele começa a chorar E diz assim A minha esposa Orou aqui consigo Dizendo que se houvesse Algum pecado Que fosse revelado Para acertar Porque senão Não vai ter conceito Eu vou perder tudo E eu vim aqui com ela Na frente do senhor Para dizer que tem pecado Na minha vida Eu tenho duas famílias Uma em Manaus E outra aqui em São Paulo Essa é minha esposa Mas eu tenho uma outra família Lá na filial Da minha empresa Ninguém sabe disso E Deus está pesando A mão sobre a minha vida Aquela mulher Levou um susto Ela não sabia de nada Ela disse Mas eu sabia Que Deus Ia revelar E está revelando agora E o que é que você vai fazer E aí começa Todo um processo De restauração Na vida daquele casal Na vida daquela empresa Por quê? Porque não existem Atos inconsequentes No tempo devido Se você teme a Deus Deus vai confrontar você E sabe por que ele confronta? Porque ele é pai Porque ele quer o teu bem Porque ele sabe Que pecado é desgraça Porque o diabo Veio para matar Roubar e destruir E aí ele confronta A nossa vida Cuidado O inimigo semeia Uma ideia O que eu faço Com essa ideia É responsabilidade minha Mas quando Eu começo A imaginar Que eu posso Controlar As circunstâncias Querido Querida Deus Revela Para que haja conserto Eu podia contar Mais umas dez histórias Dessas para você Mas eu acho que Deu para você entender Deus é o Senhor Mas ele é teu pai Lá no livro de Hebreus Diz Que ele disciplina Quem ele ama Que se você fosse Um filho bastardo Ele não disciplinaria você Porque ele não teria Contato com você Mas se você é filho de Deus E se você teme ao Senhor Se você acredita Que ele existe Se você de alguma maneira Tem respeito Pela grandeza de Deus Saiba Ele vai agir Na sua vida E muitas vezes Ele vai mexer Nas estruturas Da sua vida Para revelar O que está errado Porque essas coisas Elas Destroem Essas coisas Machucam A alma Hoje de manhã Eu falei Que tem muita gente Sofrendo Por causa dessas coisas Às vezes Não somos só nós Que estamos sofrendo Mas tem gente À nossa volta Que sofre E Deus E Deus na sua graça Está tratando E não tem bênção Quando a gente Não se deixa tratar Pela graça de Deus Coloque em acerto A vida Porque vai vir A consequência Agora tem uma bênção Deus Deus Revela nas escrituras Que quando há arrependimento Na nossa vida E mudança Ele encobre Uma multidão De pecados Sabe Antes de publicar No jornal Ele diz pra gente Filho Sai dessa Eu vou acertar Eu vou acertar Eu vou acertar a vida Vamos junto comigo Eu vou te abençoar Eu vou fazer consertos E é isso que ele faz Na minha vida E na tua vida Mas eu tenho que ter fé Pra deixar Deus Trabalhar Mudança Espiritual Na minha vida Às vezes a gente não quer Que Jesus mude nada E aí a gente se torna Como Judas Um sepulcro Caiado O líder Financeiro Do colegiado De discípulos De Jesus Que era um ladrão A Bíblia vai dizer Que ele foi Escolhido Por Jesus Pra ser discípulo Não foi escolhido Pra ser O traidor Ele foi escolhido Pra ser discípulo Pra ser Um dos doze Pra fazer a obra Que todos os discípulos Fizeram Assim como você Tem sido chamado E escolhido Pela graça de Deus Pra ser uma bênção Nessa terra Agora você escolhe O que você vai fazer Graças a Deus Porque tem conserto Hoje de manhã Eu falei isso Se Judas Não tivesse Cometido Uma série De atos Inconsequentes Que culminaram Com o seu suicídio E ele Tivesse esperado Mais dois dias Só dois dias Ele teria visto Jesus Ressuscitado Porque na graça De Deus Sempre há esperança E sempre há Conserto Última coisa Que eu quero falar Com vocês Nessa noite E vou continuar Estudando Não é Esse texto Da palavra de Deus E a vida de Judas Atos Inconsequentes São fruto De valores Flexibilizados Começa Com uma ideia Depois a gente A gente acha Que consegue Controlar Circunstâncias E depois Os valores Que norteiam A nossa vida Começam a mudar João 12 Versículos 4 a 6 Que a gente acabou De ler Diz assim Mas Judas Iscariotes Os discípulos Que iam atrair Jesus Disse Esse perfume Vale mais de 300 moedas De prata Porque não foi vendido E o dinheiro Dado aos pobres Judas disse isso Não porque tivesse pena Dos pobres Mas porque era ladrão E ele tomava conta Da bolsa de dinheiro E costumava tirar Do que punham nela E a terceira lição Que aprendemos aqui Com Judas É que atos Inconsequentes São frutos De valores Flexibilizados E as vezes Até abandonados Todo mundo sabia Não precisava ser Do colegiado De Jesus Aquilo que se espera De um administrador Financeiro O que é que se espera De um administrador Financeiro Que ele seja Fiel Não é verdade? Que ele seja honesto Isso está na Bíblia Lá em 1 Coríntios 4 2 diz assim Além disso O que se requer Dos dispenseiros Aqui a palavra Dispenseiro É ecônomo Aquele que trabalha Com as economias Que administra As coisas É que cada um Seja encontrado Fiel Mas pouco a pouco A gente vai perceber Que os valores Eminentemente espirituais Na vida de Judas Estavam sendo trocados E parece que Os milagres Que Judas Viu Jesus fazer Tinham se tornado Corriqueiros Já vi tanta gente Cego Ver Paralítico Andar Isso aqui Já não me empolga Mais Está Normal As conversões Não mais Alegravam O coração De Judas Esse povo Esse povo Esse povo Não é fiel Não Para de fazer Multiplicação De pão Eles vão Tudo embora Que o louvor Que estava no coração No começo Do ministério Não mais Emocionava Não mais Motivava E agora Começava Um outro Valor A tomar O lugar No coração De Judas Amor Ao dinheiro Mais do que amor A pessoas Ou ao próprio Senhor Queria dizer Essa é uma Grande tentação Quem não gosta De ter dinheiro Eu gosto De ter dinheiro Você gosta De ter dinheiro Quem não gosta Não é pecado Você gostar De ter dinheiro O pecado É se o dinheiro Passa a ser O dono Da tua vida Se você Vive Em função Disso E é isso O que começou A acontecer Mais importante Era a grana Do que Pessoas Missão Chamado E tudo mais E por causa Desse amor O dinheiro Ele começa A flexibilizar Os seus valores Por isso Ele vai começar A roubar Da tesouraria Sabe O que eu creio Que aconteceu Eu creio Que na vida Da gente Pelo menos Na minha vida Na sua vida Quando a gente Faz bobagem As coisas Vão acontecendo Devagarinho Não é de uma vez A gente vai Abrindo as portas Devagarinho Na vida da gente Eu imagino Que ele pensou Assim Tem tanto dinheiro Aqui E eu estou Precisando resolver Esse problema Não Eu não vou pegar O dinheiro Mas eu só vou pegar Emprestado E depois que eu conseguir Eu devolvo Para a bolsa Você já viu Essa história Eu já vi Várias Vezes E o pior É que Deus Revela Eu me lembro Que eu era Diretor De uma organização E essa organização Tinha um cofre E como Essa organização Tinha pessoas Que faziam Viagens Internacionais Para Ministério Para obra A gente fazia Uma reserva Em cash Porque A variação Do câmbio Era muito alta Às vezes Acontecia Subia Descia E a gente Tinha uma reserva Técnica Para isso Ali Às vezes Surgiu Uma viagem De emergência A pessoa Tinha que sair E um dia Eu era diretor Dessa organização Um dia Eu estava orando E Deus falou Para o meu coração Assim Pede Que O auditor Faça Uma auditoria De caixa Você sabe O que é auditoria De caixa O auditor Vai lá Num dia Inesperado E diz Eu quero Que você Mostre Todos os valores Que você Diz que estão Em caixa Que não estão No banco Então a pessoa Vai Abre o cofre Conta o dinheiro Conta as notas Que ainda não foram Prestadas as contas E vai E eu liguei Para o auditor Eu falei Olha Eu estava orando Aqui E senti Um negócio Assim Você faz um favor Para mim Essa semana Vai lá E faz Uma auditoria De caixa Meu irmão Os dólares Não estavam Dentro do cofre E o auditor Escreveu Os dólares Não estão No cofre Nós chamamos O irmão O irmão Falou assim Sabe Pastor É o seguinte Eu tive uma dificuldade Eu não tinha De onde levantar O dinheiro Eu fui lá No caixa Peguei Emprestado Os dólares Mas eu ia devolver Mas justo Nessa semana O senhor mandou Fazer a auditoria Eu falei Querido Não é justo Nessa semana Eu não pensei Nunca em fazer Eu nunca pedi Na minha vida Uma auditoria De caixa Foi a primeira vez Deus me falou Para fazer Porque ele quer Tratar o seu coração Isso é pecado Meu irmão Isso é pecado Você está entendendo? Mas como é que o pecado Entra na nossa vida? Eu acho Que não vai ter consequência Eu acho Que eu consigo resolver Vem uma semeadura Eu vou lidando com ela E aí a gente muda Os nossos valores E eu tenho argumentos Para desculpar O meu pecado Olha Eu estou fazendo isso Mas a culpa não é minha A culpa é do meu pai Da minha mãe Do meu avô Do meu tio A culpa é da economia Do Brasil A culpa é do governo A culpa é do pastor A culpa é de todo mundo Nunca é tua, meu amigo E então Deus revela Os nossos pecados Porque na hora Que nossos pecados São revelados A gente descobre Que a culpa é nossa Eu acredito Que Judas estava fazendo assim No começo Não era roubo, não Ele era Olha, eu só estou fazendo Não é empréstimo Eu pego hoje Devolvo amanhã Aí eu vejo Que ninguém viu E eu digo Bom, posso esperar Mais um pouquinho Aí depois eu vejo Que ninguém viu E eu penso assim Não Sabe de uma coisa Para que eu tenho Que devolver Ninguém viu mesmo Está tudo bem Está maravilha E depois E depois Quanto vocês Quanto vocês me pagam Os meus fins Os meus fins São mais importantes E na verdade Se a gente olha Essa era uma quantia Irrisória Entregar Jesus Por 30 Boedas de prata Era o equivalente A 3 meses De salário De um trabalhador Braçal Naquele tempo Sabe quanto foi O preço de Jesus? 3 salários mínimos É engraçado isso, não é? Não É triste Jesus valia 3 salários mínimos O que na verdade Havia mudado Era o que estava No coração Como princípio e valor E o que realmente Era importante Os alvos Da sua vida Haviam mudado Primeiro o diabo Investe contra a nossa mente Semendo ideias Depois ele gera O sentimento de impunidade Mas depois ele tenta mudar A nossa escala de valores E o pior É que muitos de nós Traímos Jesus Por bem menos Do que as 30 moedas De prata O preço de Judas Tem gente que muda Dos valores Espirituais Da sua vida Por uma palavra De louvor de alguém Que julgamos importante E que as vezes Não tem nada a ver Com o nosso senhor Mas aquele elogio Pronto É o suficiente Pela sensação De sermos aceitos Por um grupo Com quem nós convivemos E a gente abre mão Dos nossos valores Para que A gente possa ser aceito Por um momento De prazer Eu me lembro De um dia Que uma jovem Foi na igreja Depois da sua conversão Uma adolescente E ela chegou E pediu Para dar um testemunho E ela disse assim Sabe Eu durante algum tempo Frequentava festas rave Eu não sei se você sabe O que é festa rave Sabe o que é festa rave É dar pesada Corre droga Corre tudo lá dentro Tá E ela falou Eu frequentava E sabe o que é pior É que o meu pai Me levava Porque ele não sabia O que era Então eu dizia Eu tenho uma festa De amigos em tal lugar E ele me levava E eu passava A madrugada Na festa rave E depois Ele ia me buscar De manhãzinha cedo Seis horas da manhã Na festa E aquela menina Abriu o verbo E falou assim Sabe o que acontecia lá Acontecia isso Aquilo 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 E ela chegou no final E disse assim Por favor Pais Não façam isso Que meu pai fez comigo Porque eu precisava De alguém Que colocasse limites Na minha vida As vezes A gente tem tanto medo Dos nossos filhos Não serem aceitos Pelo grupo Que a gente abre mão Dos valores As vezes Nós Queremos ser aceitos Pelo nosso grupo E abrimos mão Dos valores Quando a gente abre mão Dos valores A gente se perde Na vida E sabe A igreja A escola A casa A família São instituições Que Deus coloca Na sociedade Para que os valores Sejam passados De uma geração Para outra geração E quando a gente Perde esse sentido Da educação Que não é só conhecimento A gente não está educando Para saber matemática Física Química Biologia Gente Pelo amor de Deus Nós estamos educando Para ensinar a viver Para as pessoas Serem gente boa E ninguém ensina A viver A não ser Essas instituições Mas nós temos Que ter coragem De ter valores Porque quando a gente Flexibiliza os valores A gente aceita A semeadura De satanás Também Nessas instituições E Deus vai pedir contas Às vezes nós trocamos Trocamos Jesus na nossa vida Por menos de 30 moedas de prata Por um momento de prazer Por uma filosofia humana Em nossos cursos universitários Ou por uma acomodação Simplesmente para Não sair da zona de conforto Isso nos mostra Que nós abrimos A porta dos nossos valores Se Jesus não for O seu valor maior Se a comunhão com ele Não for a sua maior aspiração Se a sua palavra Não for a sua regra De fé e prática Então tenha certeza De que satanás Está colocando Os valores do inferno No seu estilo de vida Os valores do inferno Entram Nos estilos de vida Mas eu dou graças a Deus Porque o poder Do Espírito Santo Quer destruir Aqueles valores Que são desvalores O poder do Espírito Santo Trabalha no nosso coração Para que os argumentos Do inimigo Sejam desfeitos E para levar Os nossos pensamentos E até as fortalezas Do nosso entendimento Cativos ao trono De Deus Lá em 2 Coríntios 10 Versos 4 e 5 A Bíblia diz assim Porque as armas Da nossa luta Não são carnais Mas poderosas em Deus Para destruir fortalezas Destruímos raciocínios Falaciosos E toda arrogância Que se levanta Contra o conhecimento De Deus E levamos cativo Todo pensamento A obediência De Cristo Há um poder Tremendo Em Jesus Quando ele derrama O Espírito Santo Na nossa vida A gente não apenas Se sente bem Porque ele está presente Na nossa alma Mas ele começa A mudar os valores Da nossa vida Ele começa a mudar A nossa percepção Do mundo Ele começa a mudar O jeito Que a gente vive Porque ele tem Uma bênção Para nós E quando a gente Imagina Que é impossível A gente vai ver O poder Libertador De Jesus Gente É tão tremendo É tão tremendo A obra Que Deus faz A obra Que Deus faz Há uma mentira Que está sendo espalhada A mentira De que A sua opção Sexual Veio De quase Um terceiro sexo Já está No teu DNA Essa marca Da sua opção Sexual É interessante Porque Todo argumento Desse grupo Nasce A partir De um conceito De opção E depois Se torna Quase Como um Vaticínio Você é Obrigado A ser Assim Ninguém Pode tentar Te ajudar Com nada Porque você Não vai Conseguir Mas quando A gente Começa A estudar A palavra De Deus A gente Vai ver Que Deus Nos deu Uma bênção Maior De escolhermos De fato O que a gente Quer ser E com a Graça De Deus Nós podemos Ser Transformados Lá Em Curitiba Nesses últimos Anos Começamos A enfrentar Um problema Diferente A gente tem Um trabalho Muito forte Com pessoas Que tem Dificuldades Com relação A sua Identidade Sexual E a gente Começou a trabalhar Falando exatamente Isso Jesus é Poderoso Querido Ele te criou Assim Ele pode te dar Condições De viver De modo Diferente E aí Muita gente Começou a se Converter E um dia A gente está Numa reunião E o líder Daquele ministério Chega para a gente E diz assim Pastor Eu estou contando Aqui os números O que Deus está fazendo Mas nós temos Um problema Eu disse Qual é o problema? Ele falou assim Nós temos Quatro irmãos Já convertidos Que no passado Decidiram Fazer cirurgias Para mudança De sexo E hoje Transformados Eles querem reverter Isso para voltar Ao seu sexo De origem E você Não sei se você Sabe Mas o SUS Paga A reversão Para o outro Sexo Mas não Paga A volta Para o sexo Original É um direito Reverter Para lá Mas não Voltar E agora Eles não Têm dinheiro Como é que Nós vamos Fazer E aí A primeira Pergunta Mas eles Estão Convictos Mesmo? Não Pastor Estão Mesmo É desejo Deles Porque Deus mudou O coração E a mente Deles E a gente Começou um trabalho Lá Graças a Deus E Deus Numa manhã De domingo Levantou O hospital Médicos Psicólogos Enfermeiros Enfim Toda a estrutura E a igreja Está fazendo isso Lá E vai fazer mais Porque Deus Faz milagres Não só na mente Mas no povo Dele Para fazer a obra Dele Prosperar Nessa terra Eu quero dizer Para você Que quando Deus Entra na nossa vida Ele faz milagres No entendimento No coração Na vida E na alma E não tem O que não possa Ser revertido Pela graça Até Judas Se não tivesse cometido Outro ato Inconsequente Eu tenho certeza Que Jesus Ia buscá-lo Eu tenho certeza Por causa da graça Por causa do evangelho Da graça Mas quando eu cometo Um ato Consequente Outro ato Inconsequente Depois outro ato Inconsequente Não dá tempo Nem para Deus Trabalhar a nossa vida Então nessa noite Eu queria orar Com pessoas A quem o Espírito Santo Está falando aqui Eu não sei quem você é Eu não conheço A tua história Mas talvez hoje O Espírito esteja falando Presta atenção Você é meu filho E eu disciplino A quem eu amo E eu estou trabalhando No teu coração E na tua vida E olha Para para pensar Esse não é um assunto Tão fácil De um pastor pregar Não Você já parou Para pensar? Mas já faz duas semanas Que Deus está falando comigo Para falar sobre esse assunto Semana passada Eu já falei Eu não tinha nem o sermão pronto Só tinha a ideia Eu falei que ia pregar Sobre isso Será que Deus Não tem alguma coisa Só para você? Que Ele está tentando Mostrar E trabalhar No teu coração Enquanto Jesus É Senhor Da nossa vida A gente pode viver Transformação Mas quando Ele é somente Um mestre A gente luta com Ele Se você olhar E a gente vai falar Isso semana que vem Na ceia Jesus diz Um de vocês Vai me trair Olha lá Olha lá o texto Todos os discípulos Dizem Porventura Sou eu Senhor Jesus Era Senhor Deles Sabe o que Judas Pergunta? Porventura Sou eu Mestre Eu vim aqui Eu vim aqui Eu vim aqui dizer Para você Se Jesus É só Mestre Você não conhece O poder Dele na tua vida Mas quando Ele é Senhor Você vai conhecer O Deus Dos impossíveis Agindo no teu coração Na tua vida Na tua história O Deus que ouve orações O Deus que responde O Deus que consola O Deus que anima O Deus que levanta O Deus que abençoa Mas a gente tem que ter coragem De fazer Ele O Senhor A gente abre mão Do direito Que eu tenho De ser dono Do meu nariz Para dizer Jesus Me ensina A viver do teu jeito Mas eu preciso do teu poder Senão eu não vou conseguir E a graça De Jesus Se revela Na nossa fraqueza Nessa noite Eu quero orar com você Se o Espírito de Deus Está falando Ao seu coração Eu queria orar com você Talvez tenha uma área Da sua vida Que você precisa De libertação Uma ideia Que não sai Da sua cabeça Tem gente Que tem uma ideia Demoníaca Maligna De autodestruição E suicídio E as vezes A gente não fala Isso claramente Jesus Trabalha Na mente Da gente Para mudar Essas ideias Tem gente Que não acredita Num futuro melhor E diz Gente Não vai dar Não consigo Jesus Diz Eu sou Eu sou o caminho A verdade A vida E ninguém vem ao Pai Senão por mim Eu sou a esperança A Bíblia diz Ele é o Pai Das misericórdias O Deus De toda Consolação Ele diz Palavra do Senhor Há alguma Coisa Impossível Para Deus Então querido Quero dizer Para de viver Só debaixo Dos ditames Da sua própria Consciência E vive debaixo Da graça Do tudo poderoso Você vai ver Coisas extraordinárias E aquilo que Todo mundo Diz que é impossível Se torna possível Pela graça De Deus Na vida Da gente Então se há Alguém aqui Hoje Aqui o Espírito Santo Está falando Eu queria orar Por você E eu vou explicar Como é que a gente Faz aqui Eu convido As pessoas Para virem Para frente Para a gente Orar Por quê? Porque eu creio Que Jesus É digno De uma resposta Quando ele Fala ao coração Da gente A gente tem Que responder Eu posso Responder sim Ou não Você decide O que você quer Mas a resposta Sou eu Que dou Para ele E segunda coisa É porque As vezes A gente se ilude A gente diz Não Eu preciso Disso na minha vida Mas eu vou fazer Do meu jeito Do teu jeito Você está fazendo A vida inteira E hoje Você está sendo desafiado A fazer as coisas Do jeito De Jesus E se dentro De um templo Você não consegue Fazer do jeito De Jesus Não se iluda Você não vai fazer Lá fora Então se hoje O Espírito Santo Está falando para você Faz do meu jeito Obedece Experimenta Faz prova dele Você vai ver A bênção De Deus Sobre a tua vida Se há alguém Aqui A quem o Espírito Santo Está falando Vai sair do seu lugar Vem aqui para frente Eu quero orar Para você Quero pedir a bênção De Deus Na tua vida Quero pedir a intervenção Do Espírito Sobre você Vem para cá Filha Isso Pode vir Em nome de Jesus Aqueles a quem Jesus Está chamando Pode vir Está sentindo Deus Falar aí A gente sente Arder o coração Da gente Não precisa ninguém Falar não A gente sente Aqui no coração Então se Jesus Está falando Vem para cá Vem para cá Agora Que a gente Vai orar Para você Se você está Em cima Da galeria Desce essa escada Vem para cá E a gente Vai orar junto Em nome de Jesus Hoje é dia De bênção Hoje é dia De transformação É dia de graça É dia de misericórdia É dia de conserto É dia É dia do poder De Deus Na nossa alma Tá Tem mais alguém Aqui o Espírito Santo Está falando Você já sabe Como eu peço Vem aqui alguém Orar Chega junto Põe a mão Sobre a cabeça Dessa pessoa Não é porque você É poderoso Não É porque você Nessa hora Expressa O amor de Deus E o toque de Jesus Na vida das pessoas Às vezes a gente Chega com medo Na presença de Deus E agora Como é que vai ser Tem um Deus Que te ama Que é pai Está tratando a tua vida Porque ele quer te abençoar Tem gente aqui Que ninguém abraçou Pode alguém abraçar Por favor Tá Ali tem mais gente Que ninguém abraçou Pode alguém abraçar Ali pra mim Por favor Pra orar Tá Tem uma senhora Que está sozinha aqui Quem é que pode vir aqui Orar por ela Por favor Isso Tem vindo Está vindo aqui Algumas pessoas E a gente vai orar por isso Você pode ficar de pé agora E a gente vai orar Gente Esse é o momento Mais importante Desse culto Porque Deus Vai revelar A graça dele A benção dele Então você vai entrar Comigo em oração Só Essas pessoas Que estão aqui E Deus Sabem as lutas Da alma Você já teve Luta na alma Então Entra No mesmo espírito Com eles E ora E diz Senhor Eu não sei o que é E não preciso saber Porque o Senhor É o Pai Dessas pessoas Mas abençoa Cuida Transforma Toca Se tem obstáculos Vai na frente Senhor Você pode orar Comigo então Pai Pai Para não ter